Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, vamos continuar aqui a série. Vocês viram aí que no último vídeo deu uma merda gigantesca, né? No final do capítulo 9, né? Aí chegou agora aqui, ó, capítulo 10, não seja cruel. Eu não faço ideia de como é que eles vão salvar a garotinha Lani das mãos do Bryce, né? Da palecana. E nossa, o enredo do jogo tomou proporções absurdas, galera. Eu não tava esperando ver o Hanawa morto, eu não tava esperando o outro cara morrer também. Então, nossa, vai ser um capítulo aqui bem intenso provavelmente esse capítulo 10. Bom, se gostarem não se esqueçam do Like pra ajudar e compartilhem se possível, beleza? Vamos seguindo aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí, né? 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 E aí, galera? E aí, né? E aí, né? E aí, né? A defesa de... A defesa de... E aí, né? 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 E aí? E aí, né? 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 E aí? E aí, né? 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 E aí? E aí, né? 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 E aí? E aí, né? E aí, né? E aí? E aí, né? E aí, E aí, né? E aí? E aí? E aí, E aí? E aí, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?